Glória a Deus, eu quero contar para você a história mais importante que eu ouvi na minha vida. Que verdade. Eu chorei muito já, porque é uma história que até hoje me toca muito. Essa história eu não recebi de uma maneira natural. Uma história que você nunca ouviu em lugar algum, eu tenho certeza disso. Porque quem me contou ela não foi ser humano algum. Um dia eu estava na minha casa e o Senhor Jesus entrou. E ele falou para mim, eu quero te contar uma história. Ela aconteceu, mas ela foi apagada dos registros. Ninguém a conhece, mas eu quero contá-la para você. Essa é uma história, o título dela é o Sapateu de Londres. O Senhor me falou sobre um sapateu chamado Paul. Ele era muito pobre. Paul trabalhava com sapatos na sua época de altíssimo pagão. sapatos feitos para a aristocracia. Porém, ele tinha tanto medo de não fazerem serviço com ele. Ele cobrava muito pouco. Então, ele estava com um escritório, enfim, uma oficina pequenina, na porta de uma rua, de um bairro muito pobre. Atrás tem uma sala um pouco maiorzinha. A sala maiorzinha ele morava com a esposa e os filhos. O banheiro, tudo era naquele cantinho. E quem entrava ali não era o povo do bairro pobre. Eram os ricos que falavam a carruagem para pedir o sapato daquele para ele. Uma coisa que não dá liga. E Paul era muito, 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 extremamente pobre. A esposa de Paul estava definhando da doença. Mal conseguia andar e não parava de tossir. Os filhos de Paul, eles tinham doenças da desnutrição. Só que Paul não sabia o que fazer. Ele tinha medo de não dar em serviço para ele. Porque os sapatos dele levavam tempo para fazer. E cobrava muito pouco. E nisso, um dia, Paul está vendo o estado dele. Ele tinha um problema muito sério na coluna. Porque ele trabalhava muitas horas durante o dia. Todos os dias. Não tinha folga. De manhã até a noite, ele trabalhava dobrado. Então, a coluna dele também tinha uma atrofia, uma dor incalculável. E um dia, ele está durante o dia trabalhando. Chega um menino, um rapaz, de pouca idade. Com um violão na mão, algo assim, um instrumento. E esse menino era muito pobre. Pela roupa do menino, se vê que ele está no mesmo estado de Paul. Daqueles muito pobres. E esse menino para na porta de Paul e começa a louvar, porque ele era crente. E o louvor dele, começa a falar aquelas frases que o Senhor Jesus falou pela sua própria boca. Aquele, aquela que der a sua vida por amor de mim, vai ganhá-la. Aquele que abrir a mão da sua vida por amor ao meu evangelho, eu vou galardoar esta pessoa. E esse menino falou, disse o Senhor Jesus. Mas Paul não gravou a frase, disse o Senhor Jesus. Mas ele viu aquilo, entrou uma presença na oficina dele. Algo entrou dentro de Paul, um sentimento, um quebrantamento. Que nós sabemos que essa é a presença do amado Espírito Santo. A noite, Paul tentando dormir ali atrás, no fundo, com sua família, não conseguiu dormir. Porque ele só conseguia chorar, chorar. E durante a noite ele pensava assim. Puxa, que me dela eu fosse igual a esse menino. Porque ele não tem nada como eu não tenho. Eu já estou perdendo a minha vida. Meus filhos já estão morrendo já de desnutrição. Mas eu não ir para o céu, estou indo. Pelo menos esse menino está como eu. Mas se ele morre agora, ele vai para o céu. Aí ele pensou assim. Balbociou, bem baixinho. Eu queria que esse Senhor que ele falou. Que pudesse eu ver ou contar para ele isso. Que eu aceito dar a minha vida para ele. Pelo menos eu morrendo, eu vou para o céu. E acabou ali. Passaram pouquíssimos dias. Paul está inclinado, fazendo algo num sapato. E ele não pode largar. E entra um homem alto na oficina dele. Ele não olhou para o homem. Porque não pode tirar. Não pode tirar os olhos do sapato. Então ele falou assim. Olha, espera um pouquinho. Eu já te atendo. Mas esse homem se antecipou. Não esperou Paul olhar para ele. Terminar o serviço. Já falou. Posso contar com os teus serviços? Paul falou. Lógico. Na verdade eu não tenho nenhum. Terminando esse aqui. Eu não tenho mais nenhum mesmo. Esse homem. Ainda Paul olhando no sapato. Esse homem falou. Mas eu não uso sapato. Como que ele diz? Não uso sapato desse que você faz. Eu só uso sandálias nos pés. Nós imaginamos quem é esse homem. Quando Paul ouviu essa frase. Ele achou estranho. Ele olhou. Quando ele olhou. O Senhor Jesus estava na frente dele. Uma glória. Erradou uma luz. E como se houvesse uma explosão dentro daquela oficina. Uma luz erradou a oficina. Uma presença celestial invadiu a oficina. E se abriu a visão dele. E se viu de dentro deste homem. Paul viu que de dentro deste homem. Saia uma escada. Que ia até os céus. E Paul viu que pessoas começavam a entrar na oficina de Paul. Mas à medida que elas entravam. Elas eram curadas das doenças. E elas subiam pela escada. Por dentro deste homem. Para ir aos céus. E ele viu muita gente entrando. E a visão acabou. Naquela hora. Paul foi tomado por uma glória de Deus. Uma glória. E ele gravou isso. O homem das sandálias nos pés. E Paul começou a contar para todas as pessoas. Que entravam na oficina dele. A história dele. Por quê? Porque quando este homem esteve ali. E sumiu com aquela visão. Imediatamente Paul percebeu. Que ele não tinha mais problema nenhum. Na coluna. E Paul ao olhar na família dele. Viu que não tinha mais doença nenhuma. Ele entrou para dentro de casa. A esposa dele normal. Andando de pés. Sem nenhuma. Tosse nada. E os filhos. Como se tivessem comido. Muitas refeições seguidas. Rosadas. Rosadas. Aquilo impactou ele. Quem é este homem? Nas sandálias nos pés. Nas sandálias nos pés. Então todo mundo que entrava na oficina. Ele contava. A pessoa que passava na porta. Ele chamava. E quando o Paul contava a experiência dele. Tudo que ele viu. narrava. E o que aconteceu no corpo dele. Da família. A pessoa era curada. E isso começou a acontecer direto. 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 Mais gente vinha. Mais gente era curada. Muita gente. Passado um pouco tempo. Alguns dias. Paul está trabalhando. Ele não tem mais dor. A família dele não tem mais dor. Mas ainda está na pobreza. Etc. Paul balboceia. Bem baixinho. Como tinha balboceado a primeira vez. Quando falou. Queria. Encontrar este homem. Para contar para ele. Que eu aceito trocar a minha vida pela dele. E ele falou assim. Puxa vida. Senhor. Das sandálias nos pés. Eu vi aquela parte. Que muita gente entrava aqui. E na visão. Ele viu no dia. Quando o Senhor estava ali. Que a oficina dele ficou muito grande. Senhor. Mas essa parte não se cumpriu. De entrar muita gente. E essa oficina ficar muito grande. Ele termina de falar isto. Quem entra? O homem das sandálias nos pés. Para na frente dele. Aquela glória. Toma o lugar novamente. Paul é tomado por choro. Por uma glória. E o homem das sandálias nos pés. Diz para ele. É verdade. Falta cumprir esta parte. E vai embora. Quando o Senhor termina de falar para Paul. Que falta cumprir a parte. De que a oficina fica grande. E muita gente entra. E é salva. Passados alguns dias. Poucos dias. Paul está trabalhando para uma carruagem muito rica. Muito nobre. E desce dela um homem. Que Paul percebe que este homem não é londrino. E este homem entra na oficina. E diz para Paul assim. Esta é a oficina de Paul. Ele diz. Sim, sou eu. Eu estive na casa do meu amigo. E deu o nome. Que é um homem multimilionário da região. E eu vi um sapato no pé dele. Uma obra-prima daquela. Ele falou que foi você que fez. Isso é verdade. Paul falou. Sim, verdade. Eu fiz sim. Este homem olhou para Paul. E falou. Na verdade eu vim aqui para te fazer uma proposta. Eu quero trazer uma fábrica para Londres. De sapato para high society. De altíssimo padrão. Para pegar o povo mais rico de Londres. E trabalhar no nível deste sapato. E eu quero abrir a fábrica. Você vai ser o homem que vai gerir ela toda. Vai cuidar de toda a produção. E uma parte da fábrica vai ser tua. Já na fábrica. Na construção já vai ser tua. E uma parte X de todos os lucros é tua. Quando o povo ouve esse homem falar essas palavras. O povo lembra do senhor, do homem, das sandálias nos pés. Que falou para ele. Volta a cumprir essa parte. E ele desaba a chorar. Mas o homem rico pensa que ele está chorando por causa da pobreza. Da dificuldade que ele está vivendo. O homem rico diz para ele assim. Não chore. Inclusive agora mesmo já vou tirar você daqui da tua família. Com a tua família. E vou colocar vocês na suíte executiva. Do hotel mais luxuoso de Londres. A tua vida mudou a partir de agora. Este homem cumpriu com o povo que falou. Já tirou o povo dali. Paul foi levado para este hotel. A fábrica muito rapidamente foi elaborada. As vendas explodiam. Paul fez uma coisa. Ele não conseguia esquecer todas as experiências que teve naquela oficina. Então ele comprou a oficina. Lavou todas as roupas que ele usava da pobreza total da vida dele. Deixou tudo ali. As ferramentas. Tudo como ela sempre funcionou. Deixou ela e trancou a porta. Por quê? Porque Paul passou a testemunhar na fábrica dele. O que Deus fez na vida dele. E pensou que ele guarda a oficina para mostrar para todo mundo que ele não está mentindo. Olha, venham ver a fábrica, o lugar onde tudo aconteceu. E Paul viu que se cumpriu a parte de muita gente entrar na oficina grande de Paul e se converter. Três anos passaram. Paul já era um dos homens mais ricos de Londres. Já era um acionista de bancos. Já era um homem muito poderoso. E nisso, Paul fazia algo na oficina, na fábrica. A fábrica, a princípio, só contratava pessoas que fossem da religião do homem das sandálias dos pés. Isso era, podia, na época podia. Escolher até por religião. Ó, se não for desse homem, você não trabalha aqui. Onde é a sua igreja e tal. E, de repente, a demanda aumentou tanto, cresceu tanto a produção, que ele tinha que abrir para pessoas que não tinham vida como o homem das sandálias dos pés. Então, Paul percebeu que as pessoas acabaram de ser efetivadas para trabalhar. Já estavam com a Bíblia nas mãos, cantando louvores com todo mundo. Ele viu que estava se cumprindo o sonho. Muitos entrando, se convertendo para ir ao céu. E Paul fazia algo lindo. Um dia do mês, ele falava daquele dia como o dia relâmpago. Onde todos os empregados vinham. Ninguém vai trabalhar. Paul contava toda a história dele de novo. E, quando terminasse a história, ele perguntava quem quer entregar sua vida para o homem das sandálias dos pés. E as pessoas aceitavam o Senhor Jesus e já podiam ir para casa, que esse dia ninguém vai trabalhar mais. E Paul, depois desses três anos, o homem riquíssimo, está no escritório luxuoso dele. Ele balbuceia de novo. Ele lembra de toda a visão onde tudo começou. E Paul diz, puxa Senhor, se cumpriu tudo o que o Senhor me mostrou naquela visão. Mas eu sinto que falta alguma coisa. Falta. Na hora que Paul disse isso, um choro toma ele. Aquela presença, aquela glória que invadiu ele no primeiro encontro com o homem das sandálias dos pés. Invade Paul. Paul sente que ele tem que largar tudo e correr para dentro da oficina dele. E Paul sai do escritório, vai correndo para a oficina. Abre a oficina, tira a roupa luxuosa dele. E põe toda a roupa dele, do trabalhador e da pobreza. Ele santa, ele pega um sapato, não sei, o Senhor não me falou, eu acho que é o dele mesmo. E ele vai lá para mexer. Quem entra na oficina? O homem das sandálias nos pés. E nessa hora que Paul vê ele, ele diz, Senhor, eu sinto que falta algo na visão. Não, perdão. Primeiro o homem das sandálias nos pés, entra e diz para ele, Paul, você está bem? Eu tenho visto que você não tem mais problema na coluna. Inclusive tenho percebido que não tem mais doença na tua casa. É isso? Ele falou, Senhor, o meu sonho quando eu fazia os sapatos aqui, era que eu pudesse ter dinheiro para comprar remédio para os meus filhos tomarem. Era meu sonho. Mas agora eu sou um dos homens mais ricos de Londres. E em três anos eu nunca, a única coisa que eu nunca comprei foi um remédio para a minha família. Nesta hora ele falou, Senhor, eu sinto que falta uma parte da visão ainda que nos cumpriu. E o Senhor disse para ele, posso contar com teus serviços? Que é, você quer me servir? Naquela hora uma glória invadiu Paul. Paul ajoelhou chorando e falou, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor falou para ele, eu sou Jesus Cristo. E falou para ele, Paul, esse é o nosso último encontro na terra nesse formato. A partir de hoje você não vai me ver mais na terra. Só vai me ver de novo quando estiver nas moradas celestiais comigo. Mas, Paul, eu não vou te abandonar. Eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Pelos séculos e séculos. E naquela hora esse homem, sandálias nos pés, que agora chama Jesus Cristo, ele vai embora outra vez. Paul tomado por glória, por choro. Ele corre com aquela roupa no corpo. Ele chama os filhos dele que louvaram já, que aprenderam. E eles cantavam o louvor àquele que der a vida por mim. Eu vou dar a minha vida para ele. Disse assim, o Senhor Jesus. Ele pegou os filhos. Correram para comprar a roupa mais pobre da nação para ele e para os filhos. E falou, filhos, todo o evangelho de Cristo chegou na minha vida. Tudo que estamos vivendo aqui. Começou por aquele menino que não tinha nada, mas tinha tudo. E nosso evangelho vai ser este. Paul não se vendeu para a riqueza. Paul abandonou a riqueza, não estava nem aí. E Paul com os filhos, ele falou assim, eu não quero pregar nenhum lugar privilegiado. Não será nos teatros, não será nos lugares recontados. Vai ser na rua, na porta dessa oficina. Paul com seus filhos vestidos daquela roupa mais pobre da nação. Faziam aquele louvor e Paul falava para as pessoas da rua, posso orar por você? Essa é a minha história. E as pessoas começaram a receber a oração de Paul. O Senhor falou para Paul que ele iria curar os enfermos. O Senhor disse, Paul, eu vou te falar de tempos que você não vai ver os na terra acontecer. Mas são preparatórios. Falou para ele que vai ver o avivamento. E falou, Paul, você vai ser um prelúdio do meu avivamento em Londres. Você vai orar pelos enfermos e eles serão curados. Você vai libertar os cativos e vai atrair as multidões a mim. E Paul começou a orar nas ruas. Nas ruas traziam o morto, o morto levantava e andava. Os paralíticos, o Senhor Jesus olhando para mim. Imagina o estado que eu estava na minha casa, lá para as onze da noite eu estava recebendo isso dele como eu estava. Ele me falou que Paul quando orava pelos paralíticos, eles não levantavam apenas de corrinho. Eles levantavam da cadeira de rodas e flutuavam no ar. O Paul começou a orar e as enfermidades saíam de tal maneira que começou a formar filas. Paul se recusava a ir para lugares de aglomerações. Mas as pessoas queriam tocar em Paul para receber a oração. A fama dele explodiu em Londres. Como as pessoas não conseguiam chegar em Paul, elas criaram uma sistemática. Elas ficavam assim. Porque a fila era de vários quarteirões. E você perguntava, essa fila é para quê? Ah, para o Paul orar por nós. Até que alguém teve uma ideia. Como faziam com o Paulo. Diz que o Paulo pegava o lenço de Paulo. O púnio nos enfermos era curado. Paul, quando ele ia orar para uma pessoa na frente, as pessoas davam as mãos. Uma para a outra. Fazendo esses corredores por Londres. Quando o Paul orava pelo primeiro. Porque ele primeiro pregava. Havia um tempo. Depois que ele pregava. Ah, o Senhor Jesus não posso esquecer. Ele falou para ele, tenho visto, Paul, que você tem lido muito a minha palavra. E agora você vai compartilhar esta minha palavra nas ruas. Me lembrei disso. Então, Paul, ele pregava. Porque ele só lia a palavra. Ele pregava a palavra. Pregava a experiência dele para depois orar para os enfermos. Nesta hora já estavam todos os irmãos dadas. Quando o Paul encostava a mão no primeiro. O poder de Deus corria como onda. Passando de corpo em corpo. O paralítico levantava. O cego ouvia. O surdo ouvia. Os mortos que eram tocados neles. Ressuscitavam. Entrava estas e nas ruas de Londres. Esta glória de Deus correu pelas ruas. Com certeza o inferno trabalhou de tudo com as mídias. Para que esquecessem essa história e não publicassem livros. Mas o Senhor Jesus falou para mim. Eu quero contá-la para você. Deixa eu te falar algo. Você é a Paul. Você é o Paul. Você é o sapateiro de Londres. Você é a sapateiro de Londres. Eu quero ser o sapateiro de Londres. Eu sei que meu Senhor tem tudo para a minha vida. Eu sei que eu servindo o Senhor Jesus todo o resto de mim dará. Quero ser bens na terra. Mas o mais importante. As moradas sociais. Eu espero que esta história tenha edificado a tua vida. E que ao ouvir esta história. Você dobre o joelho e diga. Senhor Jesus. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu quero servir o Senhor. Eu quero trabalhar para ti. E eu estou te abençoando. Que o amado Espírito Santo encha você. E o amado Espírito Santo te levante para o avivamento. O Senhor Jesus falou para Paul. Que o avivamento viria em tempos distantes. Que Paul não viria na terra. Mas o avivamento está chegando agora. E você é o sapateiro. A sapateiro de Londres Paul. Que vai promover o avivamento agora para o Senhor Jesus. Nas ruas do mundo inteiro. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém.